Seja bem-vindos a mais um vídeo, galera, esse é o Rádio Game Brasil, galera, o seguinte mais um dia aqui do canal. Bom, galera, estamos aqui com Escape Academy e vamos lá, vamos continuar aqui a nossa gameplay. Bom, então liberou aqui, né, provavelmente essa área do mapa, então vamos lá. Vamos visitar aqui. Ok. Temos 15 minutos aqui para investigar. Ok, vamos lá. Bom, galera, então vamos lá. Pass de exame. Pass do exame. Tá, temos 15 minutos para passar essa fase, então o que temos aqui? A porta com o tempo, o que é isso aqui? Tá. Primeiro nome, segundo nome, último nome. Vamos lá. É... Seria isso. Tá. Achamos uma chave aqui. Uma pequena chave, ok. Obviamente não vai ser então dali dessa porta, que não dá para passar. Vamos ver o que tem aqui. Não tem nada. Tá, vamos lá. Então... Tem aqui. Tá faltando ali, mas acho que não é nada. Ok. Tá. Um disquete. Tem um negócio de chave aqui. Deixa eu só inspecionar aqui primeiro. Tá, conseguimos abrir aqui, então, porque tem uma chave. Tá, e agora temos uma outra chave, só que é diferente. Uma chave de fenda. Hum, eu acho que é para abrir ali, hein. Ok, temos uns nomes aqui. Interessante, vamos lá. Será que essa chave abre isso aqui? Tá, ok. Como é que eu abaixo agora para passar aqui? Olha quem acha que eles são perigosos. Tá, então é o número... Para ligar no telefone. Então é 9524242. 9524242. 9524242. Vamos lá. 952424242. Tá, entendi. Ele falou um nome. Vamos dar uma olhada aqui rapidinho. Tá, aqui não tem Solange. Deixa eu ver se aqui tem. Tá, aqui tem. Então... Precisamos achar os outros dois nomes enquanto isso. Deixa eu ver aqui. Não tem nada. Espera um minuto. Vamos ler o fake. Vamos ler o fake. Ok. Que isso? Tá, é para contar então. Quantos itens tem. Relógio, planta e troféu. Tá. Tá. Relógio, tem dois relógios? Vamos ver. Tá, tem dois relógios. Plantas agora. Uma, duas... Três... Quatro... Cinco e... Será que os quadro conta também? Tá. Vamos tentar. Cinco plantas, dois relógios e troféu. Três troféu aqui. Aparentemente só três mesmo. Vamos lá. Ok. Então... Eram dois relógios. Cinco plantas. Conseguimos. Conseguimos. Então vamos lá. Então... Ah, tá. Então conseguimos aqui. É... Headmaster em Grace. Headmaster em Egito, né? No caso. E Headmaster em Japão. Tá. Se não me engano, tinha alguma coisa disso ali na prateleira, né? Aqui, ó. Deixa eu ver aqui meu inventário primeiro. Ok. É isso aqui, ó. Já tem umas das 1975, 1954 e 1991. Então seria primeiro esse, 54. Depois esse, 85 e 91. Então seria Egito. Japão... Japão... E Grace. Egito, Japão e Grace. Tá. Vamos ver. Tá. Será que tem que ser um de cada? Tá. Todos os livros funcionam. Vamos lá. Então deixa eu ver aqui. Então seria Egito. e Brasil, ó. Japão... Cadê o Japão? E... Grace. Conseguimos aí. Abrimos a porta. E agora... Nossa, falta só 6 minutos, mano. Esse aqui tem um disquete, né? E ali, disquete. Tá, vamos lá. Ok. Dead. Vamos ver. Tá saindo uma fumaça ali em cima. Não tem nada. Não tem nada. Tá. Ok, vamos lá, então. Conseguimos... Uma lâmpada aqui. Vamos lá. Tá, conseguimos uma lâmpada. Falta 5 minutos. O tempo tá acabando, hein? Agora, mano. Uma raposa. O que que é isso aqui? Ah, tá uma lâmpada. Tá, temos aqui, ó. Escape Academy. Apareceu o nome. Jaqueline, ok. Tem que pôr esse nome lá. Tá. Ok. Faltou um nome. Deixa eu ver. Falta um nome. Tá. Pera, eu tenho aqui um... Um negócio no inventário, né? Tem uns nomes. Tá, aí tem... Três raposas. Falta quatro minutos, mano. Tá, first. Seria, então, o primeiro nome. Deixa eu ver aqui. Não, não. E tá um por um. Tá, Liz de Elizabeth não foi. Deixa eu ver. Rick, tem Rick aqui. Sandy. Sandy também não tem. Mas tem Sandra. Conseguimos! Conseguimos aí concluir mais um desafio aqui de Escape Academy. Nossa, eu achei que não ia dar tempo. Foi meio complicado, mas... Conseguimos final grade. Ah, conseguimos um ranking. Interessante. O joguinho é meio complicado, né? Porque você tem que fazer muitos puzzles. É meio complicado, mas interessante o game. Gostei bastante desse game até. Porque nunca tinha jogado jogo de puzzles, né? Então achei bem interessante. Mas é isso. Vamos lá. Mais um puzzle concluído. Vamos lá. The Handmaster. Last Name. Ok. Essa era a bolsa. O telefone. A sorte é que achou a chave na bolsa logo, né? Essa chave aí fez toda a diferença. Eu não entendo muito inglês. Algumas coisas dá até pra se virar assim, mas é meio complicado, né? Diz Fox Max. Ah, então tinha a dica da máscara da raposa. Mas só que eu não entendi isso, né? Pra mim... Todos... Pra mim tinha dois ali que tinha a máscara da raposa, não parece? Sei lá. Achei parecido. É um pouco diferente. Se for ver, é um pouco diferente. Mas... Sei lá. Eu fui mais vendo qual os nomes que tinha. Só faltava um, né? Então... É... É... Tá, ganhamos um item aí. Nossa, acho que vai ser um quebra-cabeça, talvez. Completamos o capítulo 1. Seria isso? Ok. Bom, galera. Então é isso. Eu vou encerrar o vídeo aqui. Espero que tenham gostado aí do nosso segundo episódio de Escape Academy. E é isso, galera. Vou ficando por aqui. Obrigado pelo acesso. Deixe seu like. Se inscreva no canal. Tamo junto. Valeu. Falou! Tchau, tchau.